Por enquanto a gente está vendendo o preço velho, né? A gente nem sabe o que vai ter reajuste, o que vai ser de reajuste. O que seria o ideal para vocês? O ideal era o melhor fumo, tinha que ter a base de R$ 150,00. E isso seria um reajuste no mínimo de quanto? O que eu entendo é que 12%, eu acho. Dunei, tu vai começar a comercializar amanhã, vai tentar iniciar. Como é que está a expectativa? Esperamos que dê certo, que pelo menos eles comprem no justo. O que dificulta mais para vocês? É a questão do preço, da classificação, como é que é? Explica um pouco para a gente. É agora a classificação, né? Vamos dizer que no final do ano passado, eles compraram, vieram no galpão, varreram os galpões e pagaram bem. E agora no começo eles estão querendo dar uma apertada, né?